Olá, combatentes! O Rio de Janeiro tem uma série de problemas, que todo mundo sabe, mas a gente consegue contornar. Estamos na praia cedo, antes das nove da manhã. Por que é bom a gente vir cedo para a área de segurança? Simples, porque arrastão, esse tipo de coisa acontece quando a praia está muito cheia, principalmente acontece quando a praia está vazia, além de ser mais seguro também por causa do sol, esse tipo de coisa. Aproveite o seu domingo. E lembrando que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a grande maioria dos lugares, dos bairros, está a 20, 30 minutos da praia. E é um benefício para a sua saúde, que você pode treinar e treinar dentro da água. É muito bom você treinar contra a resistência da água. Obrigado. Bom domingo.